Oh, hey, hey, digito, digito Oh, hey, hey, digito, digito Demorando eu venho com digito, roira Segura as caixas que ela faz talar Malandre que cê tá timido Eu sou me hit e vou pra balançar Demorando eu venho com digito, roira Segura as caixas que ela faz talar Malandre que cê tá timido Eu sou me hit e vou pra balançar Rima rica, pobre, pode pagar, vai constata Sem psicólogos, perder cê vai mostrar Vai tirar um lazer, relaxar Coxar um chato e pode deixar aquela chata falar Ela tá mesmo, é que lá tá tendo Muita alegria lá, os dias saem sem rendo E tá batendo, digito, nossa caixa louca E garota já tá sabendo Vai escalar por aqui, vizinho Não falta balançar pra aqui Colar com digito, vem com digito Minha foto de babilão só vai ruiz Se a gente vir pra vir, pô, demorou então Vem com digito, vem, vem que tem, tem No ritmo do 100 ppm É sem simila, é sem estranho, sem tpm Digito nas caixas, eles talham a casa treme Demorando eu venho com digito, roira Segura as caixas que ela faz talar Malandre que cê tá timido Eu sou me hit e vou pra balançar Demorando eu venho com digito, roira Segura as caixas que ela faz talar Malandre que cê tá timido Eu sou me hit e vou pra balançar O bicho é baila que a bela rola e fala Segura a fera que não é feira rala Digo que rola, toda feira é farra aí Positiva da zoeira, mas cê mete marra assim Rola zica, mete as cara no rolê Logo fica de cara, os cara do Paranáu É pai piloto, é Fifo morto de rolê com pote de mel No estilo catinguele E ao invés de nalaíria e naraíria Junto o olíria dizem-se que Corrige o estrago e põe nos trilhos A faça os narrados com o parque de filhos Nessa faixão, nessa sessão A marcação, reunião, gordão e cão, fai Tremendo o chão da Babilônia É dia de desincovação desses dois porcelho que o sono Espreguiça, respira fome E vem com digito, o ritmo é de outro mundo Vem com digito, o ritmo é de outro mundo Demorando eu venho com digito, oi lá Segura as caixas que ela vai estalar Malandrefe, cê tá timido, o som me rindo e vou vir pra balançar Demorando eu venho com digito, oi lá Segura as caixas que ela vai estalar Malandrefe, cê tá timido, o som me rindo e vou vir pra balançar